Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu estou aqui no Twitter para mais um vídeo informativo sobre o Minecraft Um vídeo relacionado à atualização 1.13, que é a próxima que vai chegar no jogo, então vamos lá E é o seguinte pessoal, uma grande novidade foi revelada aí para os jogadores do Minecraft Teve algum tempo atrás, já há alguns dias, que eu postei um vídeo sobre uma novidade, que é a seguinte, que é essa aqui Como muitos sabem, dentro dessa atualização 1.13, agora vai estar junto a atualização 4, que vai contar com a grande vida marinha Eu já falei isso em vários vídeos, vou ser inserido em tartarugas E no vídeo anterior eu tinha falado que a novidade seria essa, que os ovos de tartaruga também vão existir Que são essas estruturas aqui, como vocês podem ver São ovos quadrados, mas enfim, eles vão ser posicionados nas cochas do Minecraft Que é nessa primeira faixa aqui de areia próximo à água E esses ovos poderão chocar e tudo mais, provavelmente resultando aí em tartarugas bebês Que vão poder crescer e desovar depois várias e várias vezes Até aí, tudo certo, acho que todo mundo já tinha uma ideia dessas informações Mas o fato é que, nessa imagem, houve uma coisa aí, ou melhor, ficou uma coisa exposta aqui Olha, por mais que seja o mínimo detalhe, muita gente ficou curiosa aí E apontou uma coisa como se fosse um easter egg, ou um segredinho do jogo Que é isso aqui Olha só, olhando bem, vocês vão notar que Além aqui do bloco, dessa linha do bloco de terra com grama Tem um espacinho verde, inclusive, deixa eu ver aqui se o pessoal, olha só Aqui tá a imagem com zoom Aqui em cima tem um espacinho verde que não faz parte desse bloco com grama E muita gente ficou curiosa, muita gente ficou pensando Será que isso é uma coisa que eles queriam que a gente visse, ou não? Será que eles deixaram escapar? E aí, ficou essa dúvida Galera, isso aqui realmente significava uma coisa muito interessante Que provavelmente foi colocado aí de maneira proposital E eu vou explicar agora E é o seguinte A novidade foi revelada aqui nesse perfil Que eu já falei que traz várias novidades sobre o jogo Que é o MCPE Beta 1.13 E a notícia é essa aqui Olha só Cascas de tartarugas foram confirmadas Para vir na atualização aquática Para o Minecraft Java Edition E o Minecraft Mobile, que é o Pocket Edition O MCPE E aqui tem uma coisa que, galera, eu achei um pouco estranho Eu posso estar enganado Mas ao traduzir aqui o texto Eu já tenho noção da tradução Mas ao traduzir, olha só como é que fica E também podem ser usados para a fabricação de cerveja Eu não sei se é realmente isso Ou se essa palavra aqui tem um outro significado Mas apenas traduzindo essa palavra aqui Realmente fica cerveja Eu não sei se no Minecraft vai ser possível fazer cerveja Mas eu acho difícil que isso seja realmente verdade O fato é que Segundo esse perfil aqui O MCPE Beta É casca de tartarugas Vão poder, ou melhor Vão ser inseridas junto à atualização aquática Vale ressaltar que esse perfil aqui Fica seguindo vários seguidores do Minecraft Inclusive Uma das pessoas é essa aqui Que é a Lady Agnes Que já falou sobre a sua novidade E olha, quando sai aqui Que eles republicam na boa É uma coisa que realmente pode sair Tem grandes chances de vir para o jogo Ou seja, casca de tartarugas Provavelmente vão chegar aí no Minecraft Junto à atualização aquática Eu só não sei se vai dar para preparar Essa cerveja aqui que está no texto Não sei se isso é outra bebida Enfim Eu acho que não Como eu já falei Eu realmente duvido que seja cerveja Mas quem sabe, né? Eu acredito que seja algo novo tipo de porção Ou algo do tipo Talvez até uma porção que deixe a gente Com um efeito meio grogue Meio tonto Que se simule a um embriaguez Não sei É algo realmente difícil de se imaginar Mas que a gente vai ver em breve Quando a atualização realmente sair Ah, e galera Antes que eu esqueça A própria Lady Agnes Que é uma desenvolvedora do Minecraft Publicou aqui Respondendo É esse easter egg Ela colocou que sim É um pedaço da casca da tartaruga Ou seja Ela confirmou isso E ela que já tem Que já vem confirmando aí Várias novidades Sobre essa atualização aquática Então sim, pessoal Isso aqui era realmente Uma pegadinha Foi colocada de maneira proposital Enfim Que revelou aí Que já tinha deixado Algumas pessoas Meio curiosas E foi realmente confirmado Por meio dela, ok? Mas para finalizar Eu achei até interessante Que muita gente Aproveitou esse casco aqui Essa textura Já para criar mods Porque eu acredito que sejam mods Deixa eu descer Olha só Um usuário colocou Essa imagem aqui E olha que interessante ficou Deixa eu abrir lá Só para vocês verem Ficou aqui Ou melhor está aqui o Steve Com o tipo de proteção Como se fosse realmente A casca da tartaruga Vale ressaltar Que a tartaruga Realmente tem um casco Bem forte Inclusive Deixa eu abrir a imagem aqui E olha só Aqui está a tartaruga Como eu havia falado Ela realmente tem um casco Que chama a atenção E que parece ser muito forte E provavelmente Quando a gente matar As tartarugas Devemos dropar Alguns itens Seriam fragmentos do casco Ou então Seu casco inteiro Para quem sabe Depois conseguir montar Alguns itens Talvez um peitoral Um capacete Ou até mesmo Um escudo Itens feitos A partir dessa textura Aqui Que é com a casca Da tartaruga E para finalizar Só lembrando Que essa imagem aqui Cadê? Essa imagem aqui Não é oficial E aí foi o usuário Que colocou Mas que ficou Realmente interessante Será que teremos Um tipo de armadura Assim? Um tipo de proteção Dessa maneira Como a gente vê aqui? E aí? O que vocês acham? Vocês acham Que a proteção De tartaruga É feita por meio De seu casco? Será legal? Vai proteger muito? Ou não? Será vulnerável? Terá uma grande durabilidade? E aí? O que vocês acham Em relação a isso? Deixa aí nos comentários A sua opinião Ah e galera Antes de finalizar Só um aviso É o seguinte Todas essas novidades Que eu citei aqui Ainda não saíram Em snapshots Que são as versões De teste do jogo Então o que acontece? Eles podem estar Trabalhando nisso Podem confirmar Mas daqui que sai A versão final Muita coisa pode mudar Talvez as cascas Não estejam disponíveis Enfim A gente não sabe Como vai estar A versão final Mas eu acredito que sim A casca tem uma funcionalidade Eu só não sei Se vai dar pra fazer Uma armadura Dessa maneira aqui Como foi postada Pelo usuário O fato é que A cada dia que passa Eu fico mais ansioso Por essa atualização aquática Mas é isso aí pessoal Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever Se também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau